Eu sei de tudo, Maia. De tudo o quê? Do seu namoro com o Dalit. E que ele é o pai do filho que todos pensam que é de Raja Ananda. Me desculpe, Maia. Me desculpe falar assim, mas eu preciso ser clara com você para que você possa compreender por que eu quis esse encontro. Sei que... Eu tenho medo. Medo que minha filha se case com o barron. E que depois... Aconteça alguma coisa que... Alguma coisa que o quê, senhora? O que eu quero saber é... O seu marido sabe... Ele sabe que essa criança não é filha dele. Não. Era o que eu temia. E se algum dia ele vier a saber... Não se pode esconder tão completamente coisa nenhuma nesse mundo. Assim como esse fato chegou aos meus ouvidos... Pode chegar aos ouvidos dele. De quê? E o que ele faria? O que você supõe que ele faria? Eu acho que ele me atiraria nos gatos de Varanath. Eu tenho certeza que sim. E isso envolveria a Bahuan? Bahuan ampararia você nessas circunstâncias? Eu acho que sim. E Shivani? Como ficaria Shivani? Nós não vivemos mais nos tempos dos Marajás quando eles tinham quantas esposas quisessem? Eu não quero isso pra minha filha. Shivani está... Muito apaixonada. Não consegue enxergar essas coisas. Mas eu enxergo. Tique. Você se comunica com ele? Você conversa com ele? Sobre a criança? Às vezes. Tique. Imagine isso. Mari. Eu vou lhe dar o meu cartão. Aqui você tem o meu telefone. Todos os meus endereços. Você pode me ligar quando quiser. Jolie. Eu acho que nós precisamos conversar de novo. Mari. Eu vou lhe dar o meu cartão. Eu vou lhe dar o meu coração. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai. Mari. Mari, meu pequeno. Mari. Cialou, cialou. Cialou, cialou. Pronto. 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 Deco, deco. Seu baudim está aqui. Seu baudim está aqui. Eu não falei. Eu não falei que era isso. É ciúme. Eu tenho ciúmes de mamadinha. Mamadinha é tão linda. E é só a minha. Por que chora? Por que chora, meu Krishna? Por que chora? Por que está chorando? O que está acontecendo? Como foi? Ela descobriu tudo. Diga alguma coisa, suja. Tchau, Duga. Não fale mais nada. Preciso pensar.